E pior que eu tô sem o membro do Tatakai Tem um há 13 anos E não tem o que reclamar, é É igual Fih, né? Fih, você não pode Fih, você não pode Fih, você não pode falar que é feio, não Falar que é feio é pecado Gente, é brincadeira, gente, pelo amor de Deus Entenda o seguinte, pessoal, a gente tem que rir Porque Se não tivesse o que reclamar, você não tinha feito o acionador, né, Agnaldo? Vamos combinar Fique dentro Cadê? Eu vou jogar o drone pra ver se eu enxergo, tá? Tatakai Eu escutei Vê se eu acho ele aí, cadê? Onde? Marca aí, por favor, tô com o drone Será que é a coca? Tá fazendo efeito Que coca? Que faz efeito assim, Ina? Sei lá Falou em coca, o carioca já, não, o carioca já ficou calado Quem tava Tá aqui, tava perguntando agora Era o Sembosa aí, uai, eu tô tomando Que coca A branca ou a preta? A branca é a branca Pessoal, é zoeira, véi Aqui o nosso canal é característico Por fazer graça com as nossas motos Chama de moto, véi Não adianta chorar Porque ela tem problema pra caramba Tem E tem o que reclamar assim Senão a gente não teria feito as melhorias Mas aí que tá O primeiro passo Pra você Eu quero O primeiro passo Pra você corrigir A sua motocicleta O primeiro passo Pra você corrigir A sua motocicleta É você aceitar os defeitos dela E vamos fazer a correção Entendeu? É isso mesmo É normal Toda moto Honda Ela tem um monte de defeito, véi Uma pilha de defeito Então a gente conserta Pra poder continuar andando No diabo do trem da moto É isso mesmo, né? Não, pessoal É isso Não tem cura pra ela até agora A XRE300 É uma trinca-ferro